A gente não encontra no mercado para comprar, não encontra a empregada, mas a gente é proibido de comprar. E tem agora as listas que nós compramos todos os dias e a hora que fizermos nos mercados, que é o carro, é o bebido, etc. Então, aqui, esses homens que estão aqui na frente, faz parte do cultural da sociedade. E queria dar um recado, em nome da igreja, que é passar um recado para essa comunidade, para essa comunidade que estão vivida aqui hoje. Então, bem-vindos ao cultural da sociedade no nosso meio, é homens e mulheres que estão reunidos ali, que estão aqui na frente. Então, acolhamos essa proposta, talvez esse sonho que eles vão fazer para a gente, para ajudar a combatermos essa questão das drogas nas nossas vidas, nas nossas comunidades. Obrigado, padre. Boa noite. Boa noite. Como o padre informou, nós somos da Pátria de Sobriedade. Nós participamos lá de origens de João de Minas Gerais em Maria. A Pátria de Maria, como eu moro, abriu passado, 16 anos. E a Pátria de Sobriedade está presente em Brasil inteiro, em várias arquivos e reféries. E, em Niterói, está presente em várias paródias também. A nossa, em breve, também terá sua Pátria de Sobriedade. Já estamos trabalhando para o Niterói para criarmos aqui, na nossa paródias, também a nossa Pátria de Sobriedade. De limpeza, de varrer a casa, de fazer fofó, de falar mal dos outros. Qualquer compulsividade que atrapalhe a nossa vida, a Pátria de Sobriedade, trabalha no seu grupo de autoajuda para que o irmão, através das reuniões e com a presença do Espírito Santo, aproveitando até o dia de hoje, como o dia da Santíssima Trindade, através do Espírito Santo, em cada reunião, acontece um milagre. O milagre acontece na reunião de autoajuda. Em Manilha, as reuniões são sempre às terças-feiras, sete e meia da noite. A pastoral é um organismo da Igreja Católica, mas não impede que outras pessoas de outras reuniões possam participar. Ela está de portas abertas para receber pessoas que precisam, que estão com algum tipo de problema, de dependência, de qualquer espécie e de qualquer religião. Pode participar e nós vamos receber de braços abertas. Hoje, especificamente, como o padre nos informou, nós vamos falar de uma droga lícita. No mês de maio, pelo menos como é quadro, no dia 31, o dia mundial contra o tabagismo, o dia mundial sem cigarro. E esse negocinho pequenininho, a gente não tem ideia de tanto que isso causa a nós. a nossa vida ou a nós absolutamente. O Irmão Mulher preparou um pequeno resumo, só para a gente ter ideia do que causa o cigarro na nossa vida. Ela causa, no Brasil, mais ou menos duas mil mortes por ano. 45% por infarto, 85% por bronquite crônica, 90% por trânsito no pulmão, 25% por doenças vasculares. E a principal causa disso se chama-se nicotina. Eu já vi uma foto de um pulmão sem nicotina e de um pulmão com nicotina. Quem já viu, sabe que é uma coisa horrível. Então, a parte da gente vem aqui hoje, na campanha da Sagrada Família, para participar e divulgar essa campanha contra o tabagismo. E por isso a gente chama o seu irmão Luciano, que vai falar um pouco para nós sobre essa pandemia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Luciano, eu sou o Barbaróquia São Francisco de Assis, na doacóloga. Sou um agente da Pastoral de Sociedade. Sou um dependente de quem conhece a operação da droga, do álcool e do tabaco para o cigarro. Como o irmão falou, hoje a gente vai falar sobre o tabaco. Estou comendo durante 21 anos da minha vida. E quando eu puder fazer o tratamento para a folha de estação da droga e do álcool, também é com o tabaco. Graças a Deus, vai fazer 5 anos que eu não fumo. Eu vou partilhar de mim. Como fumar, que levaram muito ecoísticas. Estou falando assim, estou fumando e estou estagando a minha saúde. Estou atrapalhando só de meio. Mas a gente esquece do fumar. A gente esquece do condescendente do cigarro, com as pessoas da nossa família que vão fumar. E, infelizmente, a gente estava tomando a nossa cigarro e ela caiu na fumar também. E também a gente esquece que quando a gente adoecer, aquela família que estamos nos ama, vai sofrer junto com a gente. A gente vai sofrer com a doença e vamos sofrer ali olhando sem poder fazer nada. uma dependência que a gente procurou para a gente ir lá para a vida. Hoje, graças a Deus, eu vi uma vida saudável. Hoje eu posso chegar com a minha esposa para as tardes. Ela sem estar com o cheiro de cigarro. Eu posso andar em alguns lugares e vou chegar sem estar com o cheiro de cigarro. Mas, hoje em dia, nós sabemos que o fumante está bem destruído na sociedade. Então, é o que eu falo para vocês. Parar de fumar uma decisão antes de fugir de coragem. Eu sei que durante esses 21 anos eu tentei parar de fumar por três vezes. O máximo que eu consegui foi sete dias. Mas, graças a Deus, muito esforço e muita dedicação, muita coragem e atitude com a ajuda do Senhor Jesus. Eu consegui e acredito que todo mundo pode conseguir, porque eu não sou o melhor do que ninguém. Isso aí é um recado. Eu não vou falar mais sobre o poder de mim. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo. Vou ser bem breve. Como sou preso de cigarro na minha família. Meu pai sempre foi uma pessoa independente. A hora que eu vou botar a hora de feria. Tinha filhos e ia nada. Sempre botou dinheiro nesse caso. Sempre toque suficiente. Mas, chegou contigo até 9 anos de idade. O cigarro chegou a limite. Você acha que nesse tempo você ainda está bem? Então, uma hora vai chegar no limite. A união é essa família. Então, você vê até 9 anos de idade, meu pai ficou acamado. O cara de cigarro. Eu que nunca dei banho. Meu pai de quatro filhos. Troquei prova de meus filhos quando eu era menores. Que me fazia que meu pai ia acamado. A minha irmã tivesse que dar banho. Eu tivesse que dar banho. Foi dois anos que eu preparou para levar o meu pai. Dois anos de torcimentos. Muitos torcimentos. Era eu e meus irmãos. Tenho dois irmãos homens. A gente ficava ali muito louco. Quando eu ficava internado para saber se ele estava no quarto ou se ele estava no TTI. A gente ligava aí. O pai está onde? Está no quarto ou está no TTI? Não. Está no quarto. Quando eu vim dormir com ele. Durante o dia ficava minha irmã. Então, é isso. O cigarro. Talvez não esteja fazendo nesse momento mal para a saúde. Mas um dia vai fazer. E a família sofre. E a gente sofre muito com isso. Então, eu levo um alerta para vocês. A Patron está aí para ajudar a família que sofre com isso. Para poder acolher vocês. E entender um pouquinho como pode usar essa pessoa que tem a doença do cavaleiro. Que é uma doença. Quando não consegue desigrar de outras. Como o irmão falou. Chega a falta de dependência. Seja depressão. Adulteria. E se o povo tem que ir passando. E acha que precisa de uma ajuda. Tenta ter uma vida. A Patron da Sobriedade. A 19 e 30. A 20 e 30. Obrigado por ter esse método. É. Esse quarto é o seguinte. Eu tenho que falar. É uma boa. A Patron da Sobriedade. Ela acontece a reunião das quartas feiras da 19 e 30. E a Patron da Sobriedade. Quando a pessoa fala. A pessoa fica meio com um mic. Diga. Pô, a Patron da Sobriedade. Vamos falar do mesmo problema. A Patron da Sobriedade. A Patron da Sobriedade. Ela é uma maneira muito simples. Porém, muito delicada. Porque nós temos que iria justificar. Na reunião junto com a gente. Então, se a pessoa acreditar. Realmente. Tiver aquela atitude. Aquela coragem. Com certeza. De perseverar. Muito obrigado. A Patron da Sobriedade. Muito obrigado. A Patron da Sobriedade. A Patron da Sobriedade. A Patron da Sobriedade. Obrigado.